Seandruis, Pais do Mescãs, Materas, Profetas, hoje a Palavra do Senhor diz assim, que aquele, óbvio, óbvio, tem uma luz aqui, óbvio, rapaziada, a Palavra do Senhor diz assim, que os humilhados, Deus exalta. E hoje Deus preparou a oportunidade de oferecer só os caras todos da matéria. Vini, Lucas Alves, Henrique Magalita lá dentro do canto, Júlio Firmeiro. Esse é o amaneado. Workshop rolando aqui ao curso. Óbvio, irmão. Você filma um bagulho espontâneo, tá ligado? Hã? Filma um bagulho? Mas já tá filmando. A gente tá começando mais um Lady Night Show aqui. E aí, Pedrinho? Profeta! Firmeiro! O que que tá rolando aí? É o quê? Tá rolando um mistério aqui, acho que tem o Vic Marcelino. Apresenta pra galera lá. Vamos apresentar aí, galera. Beleza? É claro que é. Não, aqui ó, opa. Não, aqui ó, opa. Não, aqui ó Se inscreva no canal 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 E aí 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 Marcelinos assinando os pratos da Crash E aí E aí E aí E aí E aí Olha o mano é nóis E aí 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 Profetas Que tá aqui ó Vem me trazer em casa, Vitmo Fotografando o prato Esse prato aqui Quando eu acabar de... Vou ter que colocar ele num vidro e aposentar ele Que isso aqui vai virar ridículo É nóis